O Zé Batalha, iluminada com a loja de mar Liberdade é se amar, pra ver o mar O Zé Batalha, iluminada com a loja de mar Liberdade é se amar, pra ver o mar O Zé Batalha, a loja de mar Liberdade é se amar, pra ver o mar Amém. 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 Amém.